Olá, gente! Mais um pequeno vídeo. É que estão me pedindo para fazer sabão com um litro de óleo só. Então eu vou fazer o mais simples possível, tá? Tá aqui a bacia. Vou colocar 140 gramas de soda cáustica em escamas, tá? Vou colocar a água. 200 ml, gente. E deixar dissolver. Gente, já derreteu a soda, tá? Eu vou aproximar aqui que vocês não estão vendo muito bem. Ó, já dissolveu. Botei 140 gramas de soda em escamas e 200 ml de água, tá? E agora, um litro de óleo. Tudo muito rápido, muito simples mesmo. Eu vou usar a batedeira, para a gente poder acelerar. Eu posso ficar aqui meia hora, porque quando é simples assim, só meia hora assim, batendo naturalmente. Então, eu vou pegar a batedeira e vou usar. Vamos deixar ficar perto, né? Como um doce de leite, como muitos falam, como um doce de leite bem próximo a isso. Agora, o segredo aqui é só bater bem essa batida arritmada. Quando eu começo assim, não dá vontade de parar, não. A gente quer ver o resultado logo. Tô preocupada porque eu botei o ventilador aqui, para o vapor não vir para o meu rosto. De acelerar um pouquinho. Vocês estão vendo que tá modificando rapidamente, tá? Mas, mesmo assim, eu vou pegar a batedeira, tá? E vou fazer o uso dela. Assim que tiver no ponto, eu volto. Bom, gente, terminou de bater, tá? Não deixei ficar muito grosso, não. Como vocês podem ver, eu também aqui, ó. Daí, mais rápido eu fiz o uso do mixer, tá? Comecei com a batedeira. Até sujou aqui. Não gosto de usar o mixer por causa disso. Queria dar umas... Dá uns xiliques. Eu tenho forma grande, que eu sei que vai ficar baixo o sabão. Então, eu vou colocar nessa aqui. E o que sobrar, eu vou colocar em ouro. Mas, eu acho que isso aqui vai dar para ficar, pelo menos, a barra do jeito que eu gosto. A altura que eu gosto. Não gosto daquela barra fininha. Também, porque eu geralmente faço para vender. Então, as pessoas querem barras grandes. Fiquem sempre, dá para fazer a barra padrão, irmão. Bom, gente, nós vamos só esperar essa belezura aqui ficar pronta. Tá certo? Deixa eu ver se está dando para vocês verem direitinho. Como ficou, está dando sim. Vou ver na sujeira ali, que eu fiz. Tá? Então, vamos aguardar. Assim que fica pronto, eu mostro a vocês. Bom dia, gente. Estamos aqui com o resultado do nosso sabão de um litro, que foi pedido. Tá? Ficou exatamente como eu esperava. Agora, deixa eu explicar. Essa barra, eu não vou cortar. Não pretendo cortar, porque eu tenho encomenda. Eu não sei o que a pessoa pretende fazer, mas ela me encomendou. Mas eu vou mostrar a vocês que dá para fazer daqui quatro barras de sabão normal. A altura é muito parecida, quase que idêntica. Entendeu? Eu vou desenformar para vocês. Porque se fosse para fazer em barrinhas assim, logo que começasse a secar, a gente já tem que fazer o corte. Até a faca está aqui, tudo está aqui, ó. A gente já tem que ter feito o corte. Eu acredito que ela vai fazer sabor em pó, porque a encomenda que ela me fez, deu você para isso. Agora, eu não sei. Parece que ela põe, ela viu em algum canal, põe no plástico e ela soca, ela bate com a marreta no chão, em cima desse aqui e transforma em pó. Por isso que ela pediu que não cortasse. Mas vamos ver. Eu vou desenformar. Ver se está já por dentro, já está... Cada um com a sua mania, né, gente? Então, eu não posso falar, né? Fazer nada. Se foi pedido, tem que ser feito. Essa vai ter uma certa dificuldade, porque, como eu disse, tem que cortar, né? Ela vai ter que arrumar aquela marreta sexta-feira grande mesmo, para poder marretar esse aqui, porque ficou bem envelhecido. Estão vendo, né? Ó, o ar aqui. Então, quem for fazer, você que me pediu para fazer esse sabão, já sabe, tá? Que ele tem que ser cortado antes. Você... Cortado antes como, André? Logo assim que você vir que ele está endurecendo, você vem, ó, e marca, assim como eu fiz com o sabão de sal. No caso aqui, seria só em quatro, né, para poder ficar quatro barras dessa aqui. Ou, se você quiser, você pode fazer seis também. Pequenininhas, porque tem pessoas que gostam. Então, para não ocupar o tempo, eu vou desenformar e vou voltar com vocês. Tá? gente, a barra está aí, tá? Como eu disse, eu tenho uma encomenda de uma barra, só se eu cortar, é só fazer outra, claro. Então, como ela ficou, ó, totalmente endurecida, como a pessoa me pediu, eu deixei dez horas no total. Não, dez não. Seis, quatorze horas que eu deixei para que ela ficasse totalmente seca. Tá? A pessoa falou que vai, quer fazer, quer a forma como é que tá. Ela quer fazer assim, ó, ela não quer ralar. ela quer fazer sabão em pó. Me fez encomenda da barra. Tá aqui a sua barra. E eu vou só mostrar a vocês, como eu falei, olha aqui, ó, que dá para a gente fazer e ficou até maior do que a barra vendida em mercado. Dá para a gente fazer quatro barras. Aqui deu um quilo de zanço. Eu, pra mim, não dá muito uma precisão porque a minha balança é de cozinha. Então, rodou tudo isso aqui que é um quilo e veio parar aqui. Então, pra mim, é um quilo e duzentos. mas, como tem esse pedacinho aqui, pode ser que tenha até mais. Então, uma barra comum, a gente sabe que eles colocam que pesa duzentos gramas, né? Mas, na verdade, ó, essa daqui tá cento e oitenta. Não, tá duzentos. Tá duzentos gramas mesmo. Tá? Então, seriam barrões. Se eu cortar aqui, eu vou ter que fazer outro desse aqui. Mas, aí, vocês estão vendo, vou virar todos os lados, tá? Eu até marquei aqui pra eu cortar. aí, eu vou ter que fazer outra encomenda. Mas, aí, vocês veriam que é... Tá vendo, Dá pra cortar. Vocês veriam? Só marcar assim, tá? Como eu gosto, quando eu faço pra eu poder usar em casa, eu faço assim. Eu boto nesse potinho aqui. Só que, eu sempre boto plástico, ontem eu coloquei o plástico. Aí, eu faço pra poder ficar uma barra pra depois eu usar. Uma barra comum, entendeu? E... Eu vou tentar. Eu faço outra... Outra... Ó, vai quebrar. Porque, ela pediu dura demais. Nós vamos tentar. Se a gente não conseguir, pelo menos uma barrinha, acho que eu consigo mostrar pra vocês. Pronto. Dá assim. Como vocês podem fazer em casa. aqui, gente. Assim também eu faço quando vender as minhas barras. Estão vendo? Então, o importante deste sabão é vocês irem vendo. Não pode deixar... É como uma receita de cozinha. Você tem que estar olhando ali, senão queima. Então, você tem que estar olhando, senão endurece muito. Você tem que fazer o corte antes, porque depois ele só dá pra fazer sabão em pó, como foi feita essa encomenda aqui pra poder fazer sabão em pó. Tá? Virou uma barrinha. Ó. Aí você depois vem e acerta, porque eu costumo fazer isso antes de vender. eu não vendo a barra assim com o vão. Eu venho com a faca ou com o estileto. Eu venho mostrar a vocês como eu e plastifico. E entrego a pessoa. Né? Entrego a barra direitinho. Com o formato direitinho. acerto. Né? Nós temos que aparar as arestas. Né? Assim que se fala. Então, tudo aquilo que a gente acha que não tá bom aqui, a gente vai e tira e deixa um pouco parecido. Ainda não fiz aqui o que tinha que ser feito. Mas a nossa barra ficou linda. Tá? Nossa barra ficou ótima. deixa eu separar aqui. Se ela não quiser eu vou ter que fazer outra. Né? Porque eu cortei o sabãozinho dela. mas aí eu vou tirar uma foto, tá? Com a barra e também você que me pediu um litro, né? Tá aqui realizado o seu sonho e agora tem uma outra que me pediu pra fazer com cinco litros ou mais. eu hoje vou fazer mas pode deixar que eu não vou deixar passar porque eu não tenho encomenda de pra ninguém fazer sabão em pó de seis litros não. Seis a oito litros. Eu vou tentar fazer o máximo pra você mas não sei se vou fazer tantos litros porque às vezes as pessoas ah, eu quero vender Andréa faz uma receita pra mim mas eu quero cem litros eu quero dez litros se eu fizer eu até posso fazer mas se eu fizer eu vou ter que ficar com isso aqui eu já tenho material aqui já tenho material lá na loja então pra mim vai ficar acumulado e tudo tem prazo de validade então a gente tem que ter uma certa vigilância com relação a isso tá? A gente tem que ter uma certa vigilância com relação a isso de não fazer muito porém o sabão em barra que eu tenho boa venda eu vou fazer vou fazer pra você sim ó vou conseguir fazer outra barra que tô conseguindo fazer aqui quando chegar lá já vai chegar o sabão em pó prontinho pra ela já também é bom que eu mostro a vocês e vocês e as pessoas falam André eu fui cortar o meu porque o meu não fica bonito porque a minha barra não rende porque então é bom que esse vídeo seja um vídeo explicativo tá? para que essas perguntas sejam respondidas tudo de uma vez só já me perguntaram por que minha barra não fica igual a sua bom a minha eu costumo acertar então você já viu porque a barra não porque o sabão não rende bom se você quiser fazer ele render você tem que colocar mais óleo mais material ou fazer ele um pouco mais baixo se você tá querendo quantidade no meu caso aqui eu vejo peso você tem que colocar numa bandeja por exemplo essa bandeja aqui é um pouquinho alta você coloca numa bandeja mais baixa eu tenho essa pergunta lá nos meus comentários porque eu usei 6 litros e não e não rendeu só rendeu 20 barrinhas bom aí ou o seu tabuleiro ou a sua forma é alta demais tá ou você não colocou num tabuleiro grande ou cortou em barras grandes como essa aqui ó isso aqui é uma barra pra lavar a louça eu dividiria isso aqui em dois entendeu então o ideal de barra é essa aqui a gente pode pegar na mão normal como um sabão e até esse aqui quando eu vou colocar lá às vezes eu parto minha filha não gosta não mas às vezes eu parto por quê porque esse aqui dissolve fácil demais então acaba estragando aí sempre fica aí agora aprendi a colocar numa bacinha porque aquela aguinha ali eu vou e pego e da mesma forma esse aqui bom gente esse vídeo tá ficando demorado né mas é um vídeo explicativo tá então tá aqui o nosso sabão de um letro ele fica olha super 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 duro vamos usar uma palavra melhor né super rígido né então eu vou tirar uma foto tá mostrando aqui como ficou e espero que você que tenha pedido tenha entendido antes que ele fique nessa proporção aqui nessa rigidez você tem que fazer a marcação do corte você tem que ah André mas eu vou estragar o sabão não você tem que confiar você tem que ir lá ver olha ele tá começando a ficar duro e você vai lá e faz a marcação do corte porque ele vai enrijecer totalmente já com a marcação quando você tirar vai ser só você passar a faca ali vai estar mais fácil tá bom assim vamos tirar a foto depois certo um beijo bem grande um ótimo dia pra todo mundo tchau tchau